Salve galera, aqui é o Lucas Dias Eu ia falar do mesmo Eu tô falando essa puta Tá gravando ainda Salve galera, eu sou o Jay Santos Salve galera, eu sou o Lucas Dias E a gente vai conversar o Death Fight dia 27 de julho É isso aí, e a gente espera todo mundo lá, é nóis! Música Música